E aí pessoal, sou Gabriel com mais um tutorial da Haruki Tutoriais pra você. Hoje eu vou ensinar a você, como fazer vídeos em Full HD no Camtasia Studio 8, isso aí. Essas aqui são os projetos das próximas vídeo-aulas que eu vou fazer pra vocês também, beleza? Ó, na próxima vídeo-aula eu vou ensinar pra vocês como desligar o computador de alguém, pode ser pelo MSN, pelo Hotmail, qualquer coisa, se mais tem que mandar uma coisa pra ele. Depois eu vou mostrar pra vocês os segredos do bloco de notas. E na próxima, depois dos segredos do bloco de notas, ensinarei a vocês como saber o modelo da sua placa de vídeo. Ok? Então vamos lá então. Primeiramente eu peço que vocês se inscrevam no meu canal, que não importa, então vocês já devem saber. É, depois de assistir o vídeo, se gostou do vídeo, clica em gostei, beleza? Vamos lá então. Primeiramente você vai ter que abrir o Pantasia, apertar aqui pra carregar um vídeo pra sua, aqui, pra cá, né? Daí, você pega esse com o botão direito e aperta no primeiro. Add to timeline, add playhead, beleza? Aqui ó, ajusta no jeito que você quiser, eu prefiro esse aqui, que tá pra todas as faixas que ficam aqui, tá pra todas as faixas que ficam aqui do lado, embaixo, eu prefiro esse. Então vocês que sabem. É... Vou carregar a intro, pode deixar um vídeo mais legalzinho. Carregar a minha intro, né? Vamos lá. Opa. Vai, cadê minha intro? Hum... Viu que as partes estão todas brancas? É... Eu ensinei na última vídeo-aula como colorear suas faixas. Se quiser ver, clica no canto superior direito, que vai aparecer aí. Se quiser ver a vídeo-aula, né? Vamos colocar o canto superior. Ó, a música do intro, eu já tinha colocado, ó como que é. Só que essa música deu problema pra mim. Direitos autorais, eu não posso colocar ela. Então eu sempre silencio ela. Silencio aqui, ó. Coloco outra música por cima. E no caso é essa aqui, ó. Deixa eu carregar. Esse daqui. No meu caso, né? É legal. Olha, escuta isso aqui. Ela é... Ela é a música do intro. Vai. Essa música me lembra o James Bond. É... Estranho. É... Só então. Então vamos lá. Deixar em full, velho. Hum... Deixa eu ver. Acho que é só isso. Aperta aqui nesse botão. Aperta aqui nesse botão. Produce and share. Aperta menos. Espera. Vai abrir essa janela. Você clica aqui nessa caixinha. E... Coloca add edit present. Beleza? Vai abrir essa outra janela. Aqui você deixa do jeito que tá. Você só aperta new. Aqui você coloca o nome do seu pro... Do seu... Do seu vídeo. Que vai ser, né? O meu vai ser... Vídeo aula. Que é o vídeo aula que... Que tava aqui já. Vou colocar... Essa vídeo aula. Beleza? Softwares. E como... Colorir... Suas pastas. No in... Windows 7. No... No Windows XP. Vista. 7. E 8. Que é o novo que saiu. Se quiser dar uma olhada aí no 8. Entra em baixo aqui. Lá tem muitas coisas sobre o novo. Beleza? Aqui na descrição não precisa colocar nada. Ó. Coloca nesse formato. WMV. Windows Media Video. Vai abrir no... Windows Media Player. Lá. Coloca nesse... Segundo aqui. Coloca esse formato. Deixa assim. Avançar. Deixa assim. E... Não mexe em nada aqui. Só clica em avançar. Avançar. Aqui. Você coloca... Aqui. Esse número. Mil... Novecentos... E vinte. No edit. No edit. Você coloca... Mil... E oitenta. Aqui. Vai ser... O... 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 beleza avançar e coloca o nome que você vai querer no youtube o nome do seu vídeo o meu vai ser o mesmo né de aula de aula softwares e coloca o nome grande para poder sempre estar aparecendo nas pesquisas do youtube bom como colorir suas pastas no windows xp vista 7 e 8 aqui você coloca onde você vai querer salvar seu vídeo ele não vai ir para o youtube por enquanto ele vai ter que ser renderizado e vai ficar salvo na pasta que você escolher aqui daí você que vai ter que ir lá no site do youtube e enviar seu vídeo que vai estar na pasta que você coloca aqui beleza eu vou mudar a pasta aqui porque... ah não não vou mudar a pasta não porque é só pasta que eu gosto beleza concluir e espera renderizar seu vídeo eu vou passar a videoaula para depois mostrar para você o que acontece depois de renderizar seu vídeo beleza mas vai demorar um pouco umas meia hora mais ou menos beleza já volto falou pessoal e aí pessoal tô aqui de novo terminou já a renderização vamos lá então vou mostrar para vocês terminou ele vai ficar em ciclo se você colocou igualzinho eu coloquei lá menos o nome é claro é... ele vai abrir com o ímbolo do mediaplay é... agora seu vídeo já está em hd você só tem que mandar ele pelo youtube que é muito fácil é... normal você manda ele normal vai enviar vídeos selecionar aqui o seu computador vai na pasta onde está seu vídeo selecionar vídeo e abrir muito fácil ele está enviando e vai demorar um pouco porque está em hd vai demorar umas... 45 minutos mais ou menos enquanto isso você vai colocando descrição palavras chaves título essas coisas beleza é... eu me vou enviar porque eu já enviei esse vídeo já estava no hd também é... é... só isso pessoal não se esqueça de se inscrever no meu canal infinitipotter.com infinitipotter infinitipotter se quiser dar uma olhada no meu blog eu não mexo mais nele né se quiser dar uma olhada vai em www.infinitipotter.blogspot.com é... 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 isso ai agora eu vou terminar esse vídeo e já vou começar a gravar outro que vai ser... esse daqui e esse daqui e esse daqui vai ser... vai ser... essa vídeo ó... ensinar pra vocês pode ser... pelo nsn pelo hotmail pelo gmail por um monte de lugar tá... só isso falou ó... 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 ó...